Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, o programa que é Porrada de audiência minha gente, olha só, 10h52, a Rocam encontrou 100kg de maconha do tipo Skank Em uma casa, lá no conjunto Oswaldo Frota, que fica lá na cidade de Nova Zona Norte de Manaus Será que tudo isso era para consumo, meu povo? Não sei, o André Modesto traz as informações aqui na tela do Namira Rua 40A, conjunto Oswaldo Frota, Zona Norte de Manaus Nesta casa, de número 94, onde tem um pitbull aí dentro Foi que a polícia Rondo Ostensivo Cândido Mariano Aprendeu aproximadamente 100kg de maconha Como é que foi isso? Rocam comando Alô? Alô? Pois não senhora Eu queria dizer que aqui, aqui na rua 40A, no conjunto Oswaldo Frota, na casa 94 É um movimento entra e sai de gente Como é que é senhora? Tem um entra e sai de gente tremendo aqui, ninguém sabe o que é E eu acho que é droga Sim senhora A Rocam, uau, 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 chegou aqui Abriu esta porta Quando entrou Encontrou Aproximadamente Olha só a quantidade de droga Tudo em tablet Não é tablet, não é tablet Tablet de maconha Aproximadamente 100kg Da Eva do Cão Ninguém foi preso A Ronda Ostensivo Cândido Mariano pegou a droga e levou para o sexto distrito integrado de polícia O tenente Miquelas Fernandes chegou lá com a equipe, apresentou a droga E agora tem mais detalhes a respeito desta prisão Uma rua tranquila, uma rua calma, tem mais buraco do que taba de pirulito E o cachorro está aqui dentro Cadê o cachorro? Ô cachorro Vamos agora até o sexto distrito integrado de polícia Onde está a Rocam? Onde está o Miquelas Fernandes? E onde está toda a droga, todo o bagulho? Vamos para lá O tenente Miquelas Fernandes foi quem conduziu esta operação Ele é da Ronda Ostensivo Cândido Mariano que não cochila porque não dorme Tenente, 100kg de maconha? Aproximadamente Ainda vai fazer a pesagem Você vai fazer a pesagem Mas aproximadamente uns 100kg de entorpecentes Denúncia anônima? Positivo Recebemos aí no WhatsApp que havia uma Que é o 99287574 Havia uma casa sendo feita de depósito, de entorpecentes E também havia um animal abandonado nessa casa Ao chegar no local nós vimos o animal Realmente ele estava em condições de alimentação E a gente achou estranho pela questão do animal estar ali É um animal de grande porte Aí o odor exalou de entorpecente Nós fizemos adentramento para retirada do animal também E localizamos num cômodo a maconha Diga o seguinte, alguém foi preso? A princípio não, a casa estava abandonada A casa lá é... A casa realmente era, como dizia a denúncia, depósito Realmente depósito Se você não quer que seu nome apareça Não deixe que o crime aconteça As imagens são de cheiro Reportagem de Wanderlei Modesto Agradecendo aqui ao Viquésio Fernandes da ROCAM Eu sou Wanderlei Modesto Mostra o sapato azul O homem do sapato azul para o programa Na Mira Beijo Vai, 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 vai Ele voltou, ele estava na rua, mas voltou para cá, meu povo Pega ali aquele camarada que quer aparecer Porque ele está desde cedo aqui, querendo aparecer também Esse daí é bravo Esse daí é que nem o pitbull que está ali Cuidado, cuidado, cuidado Não era 100 quilos de açúcar Não era 100 quilos de goma Lá para a feirinha do Parque 10, não Isso aqui era 100 quilos de maconha, meu povo Que foi apreendido, é claro O cara está sabendo que a polícia está se deslocando Que consegue saber sim Vai ficar lá no local? Não vai Mas isso aí, meu amigo, é um furo no bucho dos traficantes daqui do Amazonas Daqui de Manaus Que com certeza vão ter que correr atrás agora De recuperar a grana que foi perdida Tá certo? Então, parabéns para a equipe da ROCAM Um grande abraço para o meu amigo Amy Fernandes Que é o tenente Que está sempre aí operante também, junto com todos os policiais Da Rondas Ostensiva Cândido Mariano Tá certo? E olha só, meu povo Lá no centro de Manaus Tinha um camarada que estava aprontando Né? Estava roubando todo mundo Se achando o cara Só... Aí na cachoeirinha, minha diretora Ali na cachoeirinha que pega o centro ali Né? Só para dar uma desculpa, minha diretora Deixa eu acertar aí E aí, meu povo Teve um vigilante que conseguiu parar ele Você vai saber como, agora com o Vanderlei Modesto Na tela do Namira O momento da briga foi todo registrado por quem estava no local Neste vídeo, Francisca Amorim é espancada pela outra jovem Que a joga no chão e aplica vários socos no rosto dela Com a queda, Francisca bateu a cabeça tão forte no chão Que já levanta passando mal A vítima... Pelo amor de Deus É comigo Programa ao vivo acontece isso, meu povo Um programa ao vivo acontece... Agora é o certo? Vai no certo, jogo certo O ação que aconteceu aqui, nesse canto Da rua Manicoré Com o Mauex Os bandidos Que estavam em uma motocicleta Dois elementos Chegaram bem aqui Onde vinha passando Esse pessoal aí Essas duas mulheres E aí anunciaram o assalto Era uma garota de 13 anos de idade Tomaram o celular da garota E seguiram aqui Seguiram Lá na frente pregaram a direita E quando chegou no canto Da rua Urucará Com a Silvis Aqui na cachoeirinha Um justiceiro Que estava seguindo eles Sacou da arma E pei 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 Acertou um deles O outro Pinou Mais um Já deve estar encomendado Para Deus ou para o diabo Não sei para onde ele foi Acabaram de assaltar Fortaleza Bandido vai para o céu ou para o inferno? Sei, depende Depende de que? Sei lá Eu acho que bandido vai para o inferno E aí está Uma situação Que um justiceiro Fez A justiça Com as próprias mãos A garota De 13 anos de idade Foi roubada E o vagabundo E o vagabundo O bandido Estrumpo de privada Foi o quinto dos infernos As imagens são de Serlon Castro O Shell Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do sapato azul Eu mostro sapato Para o programa Na Mira Olha as imagens Do camarada estribuchando no chão Estava morrendo Que ela foi Estava indo Vai ou não vai E foi Eu sou Vanderlei Modesto Homem do sapato azul Para o programa Na Mira Tem Obrigado aí Vanderlei Modesto E aí eu pergunto Para você que está em casa Mas você me responde amanhã Você me responde amanhã Cata aí minha diretora As respostas E traz para mim amanhã Isso aí É dessa forma A minha que tem que fazer Eu discordo Mas eu também não critico A população Que já não aguenta mais A insegurança Aqui em Manaus É dessa maneira Que a gente encerra o programa Desta terça-feira Quero agradecer a sua audiência Você que me assistiu Pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Não perte Que amanhã Ainda tem na Mira Cota Quinta E sexta Fiquem com Deus Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na Mira Agora meu povo Eu quero chamar A minha amiga Companheira Márcia Lasmar Olha só Eu tenho uma Aê Márcia Lasmar É a Márcia Lasmar? Não Não é a Márcia Lasmar não Por quê? Por que que deram essa referência Para ela? O que que está acontecendo Com a Márcia Lasmar? Pelo amor de Deus Daí a Márcia Eu não acredito não Eu não falei Eu disse que seu vestido Estava belíssimo Você estava elegante Mentira essa Luiz Tu não me desafia Luiz tu não me desafia Luiz Tu me chamou de árvore de Natal E eu disse Que tu tinha bolinha Para botar na minha arma Calma Maria do Pai Isso é hora bom Tu não me desafia Luiz Rodrigues Eu disse amém